É dia de ano novo, vai começar um ano mais e tive mais uma decepção, o Bill Gates, que era um gajo que, embora fosse um supercapitalista, mas estava a fazer uma coisa que eu pensava que fosse uma coisa mesmo positiva, que era a fundação que ele fundou para o tratamento da malária, em África especialmente. E então a história foi aquela, encontraram uma vacina, que já era uma vacina antiga, que não tinha funcionado muito bem e tinham desistido, mas depois agora decidiram começar a experimentá-la em crianças, porque daria melhor em crianças. E então ele, com essa vacina, deu um belurde de pasta, do dinheiro dele, para que toda a gente, em África, os putos todos, pudessem receber a vacina grátis. Epá, sem princípio era uma coisa porreira. Só que vim agora a descobrir que não só a vacina não cura a maioria dos casos, cura mesmo uma minoria dos casos, quer dizer, prevê, prevê muito, faz a prevenção contra a malária, mas que só funciona em certos casos, em muitos outros casos não funciona, e que, para funcionar melhor, ter mais hipóteses de funcionar, tem de ser dado junto com outro medicamento, que pertence à companhia farmacêutica Glaxo, da qual o Gates tem bastantes ações. E esse segundo remédio, já não é grátis, portanto, ficamos a pensar, não quero chegar ao ponto de dizer que ele fez isto tudo já pensando, ok, com a desculpa que dou isto, que dou a vacina de graça, pronto, já estou a dar a vacina de graça, é verdade. Mas essa vacina só funciona se me comprares, a mim, ou pelo menos a uma companhia da qual a pessoa assinista, um remédio, e que esse remédio já não vai ser de graça. Eu, como ainda só tive, só recolhi esta informação de uma fonte, antes de poder dizer que é mesmo assim, tenho que fazer um bocado mais de research, mas não me admiro, infelizmente, como o mundo é, e as pessoas são, não me admiro a nada, mas, vamos lá ver, de qualquer maneira informem-se, não acreditem que o Bill Gates é um santo, porque deu muito dinheiro mesmo, se ele for ganhar muito mais na venda de remédio, é que é necessário tomar, portanto, quem estiver interessado, investigue.